Olá, segue nosso produto aqui em lançamento para venda, é uma carga de RF aqui, uma carga fantasma aqui, para quem trabalha com calibração de sistemas celulares, rádio comunicação, PX, PI, são rádios profissionais, VHF, UHF, UHF, é uma carga de RF com conector N, ela é blindada, essa versão aqui é compacta, se a gente medir aqui as dimensões, tem próximo aqui de 140 milímetros, tem que ver se é lá de frente, 140 milímetros, vai com conector N, lacrado, blindado aqui, essa versão de 100 watts para uso contínuo de potência, nós vamos ter também a versão aqui de 150 watts, 80 watts, 50 watts e 30 watts, todas para uso contínuo, tá, em breve também vamos ter lançamento atenuadores de RF também, tá bom gente, é um produto de alta qualidade, tá, feito para durar aí, e aqui vamos ter nosso link aqui ó, para compra aqui ó, tá bom, e queria também agradecer aí a oportunidade de você ter perdido um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos aí, tá bom gente, muito obrigado aí, ficamos felizes com a sua intenção de ver nossos vídeos aí, tá, e aproveitando e inscreva-se em nosso canal aqui ó, sempre produtos de RF de alta qualidade, tá, e deixe seu comentário aqui ó, do ladinho aqui, será um prazer em poder responder, tá bom, então para a gente entender aqui ó, um perfil de alumínio né ó, de alto acabamento aqui, a parte metálica aqui é toda banhada em aço né, aço e banhada aqui em níquel, feito para durar mesmo, tá, e aguentar a pancada aí, tá bom ó, produto de alta qualidade, para uso profissional, e serve para usar na bancada aí ó, aumenta a troca de calor né, e é isso aí, espero ter ajudado aí, muito obrigado aí, e até a próxima hein gente, valeu aí, um abração aí, tchau tchau.